Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247, uma alegria receber novamente nossa querida conselheira amiga, escritora, filósofa, Márcia Tiburi, tudo bem Márcia? Tudo bem Léo, como vai? Esqueci uma qualificação, artista, Márcia está organizando uma exposição aí na França. Agora eu sou artista também, aproveitando que tem tempo. Artistas somos todos nós, todo trabalho é artístico de certa maneira, você era artista, escrevendo, dando aula, enfim. É verdade, a gente tendo que criar, tendo que inventar, a gente pratica algum tipo de arte aí nos nossos processos diários, com certeza. Exatamente, e falando em arte, os nossos políticos também são artistas de certa maneira, são atores, desempenham papéis, e eu te pedi essa entrevista para a gente falar exatamente sobre essa semana tão marcante, né, com as performances dos candidatos. Bolsonaro primeiro, depois Ciro Gomes, e a apoteose de ontem Lula, dá até, a Simone Tebet vai chegar, pô, mas logo depois do Lula, no dia, nessa sexta-feira, só lembrando que essa entrevista é gravada na sexta para passar o fim de semana, então a gente não tem como falar da Simone Tebet. Márcia, o que você achou do Bolsonaro no Jornal Nacional, para a gente começar aquele cara tenso, sempre assim, levando cola, cola ameaçadora, com o nome do doleiro da Globo, né, Darinho Messer, olha, é uma coisa meio mafiosa, talvez, né? Bom, combina com ele, né? Eu acho que as entrevistas estão, para além dos textos que estão sendo transmitidos ali, da troca, entre aspas, dialógica que está acontecendo, elas também se apresentam como performances, né, e achei bem pertinente que você tenha se dado conta disso, porque é evidentemente o teatro da política que a gente está assistindo, e o coração, o núcleo, né, de cada um desses candidatos está realmente sendo apresentado, não apenas pelos próprios candidatos, mas por toda a forma como os próprios jornalistas estão se posicionando diante desses candidatos. E no caso do Bolsonaro, eu acho que dá para a gente perceber isso, né, todo mundo que tem um mínimo de sensibilidade, deve ter percebido que o William Bonner, sobretudo o William Bonner, muda de tom. A Renata Vasconcelos também muda um pouquinho de tom, mas o William Bonner chega a ser engraçado. No primeiro dia, ele falava com um tom muito patético, como se ele estivesse falando, assim, com uma pessoa muito problemática, com uma pessoa talvez infantil, uma pessoa que não tem condições de entender, uma pessoa com problemas, uma pessoa, enfim, que precisava ser tratada com muito cuidado, sob pena de ter uma reação que fosse, enfim, incontrolada, enfim, uma reação que eles não pudessem resolver. Então, a chance do Bolsonaro dizer algo ou se portar de uma maneira inadequada ao momento, acho que era grande. É, mas essa ideia do Bolsonaro como criança problema é bem, na verdade, adequada também, né, para o quadro brasileiro. Criança problema e mimada, né? É, então, mas o engraçado é que aí os jornalistas se posicionam nesse lugar também. Em vez deles tratarem o Bolsonaro como ele deve ser tratado, ele é o presidente da República, ele tem que responder por várias questões, eles foram, do meu ponto de vista, muito amenos. Depois que eu vim a entender que o Bolsonaro tinha feito esse acordo para que não se falasse nem da Micheque, ou da Michele, enfim, esposa dele, e para que não se falasse dos filhos e dos escândalos de corrupção. O máximo que se fez ali foi falar, mas para o final, do escândalo do MEC, que ele tratou como se não fosse um escândalo. Então, eu até acho que o Bolsonaro, diante do patetismo, do caráter patético, né, no mau sentido dessa palavra, com que ele foi tratado, eu acho até que ele se saiu bem, porque ele não decepcionou os seus eleitores, evidentemente também ele não conquistou nenhum, nenhuma pessoa que fosse eleitor nem de Lula, nem de Ciro, e nem dos indecisos, acho que ele não conquistou ninguém, mas ao mesmo tempo, como o objetivo do Bolsonaro é se manter no poder, hoje em dia é mais não ser preso do que se manter no poder. A história dele sempre foi, ao longo da sua vida, se manter no poder, colocar seus filhos no poder e fazer aquela corrupção que não chega a ser a grande corrupção dos bilhões, milhões ou coisas assim, que no seu governo há quem esteja fazendo, mas o negócio do Bolsonaro é muito mais, do Bolsonaro e sua família, é muito mais os 89 mil da Micheque, as tais rachadinhas, que são, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista político, altíssima corrupção, e como hábito, inclusive, a corrupção do hábitos político, que não deveria permitir esse tipo de coisa, mas esse é o jogo do Bolsonaro, é o poderzinho, no fundo ele ter chegado à presidência da República, não é que ele esteja espantado que ele seja o presidente, não é isso que eu quero dizer, eu quero dizer, ele chegou na presidência da República para fazer o mesmo tipo de coisinha que ele já fazia ali entre a Barra da Tijuca e as regiões dominadas pelas milícias de onde ele tira os seus votos no Rio de Janeiro. Só fazendo um parêntese, coincidência, na sexta-feira ele foi ao Pânico na Jovem Pan, programa que também alimentou durante muito tempo essa infantilização da política, com o fascismo, etc. e tal, e ele fala abertamente do medo da prisão. É muito curioso o Brasil ter um presidente, uma criança problema, mimada, que explicita o seu medo de ser preso, como se isso fosse uma coisa natural, como se ele fosse perseguido, enfim. Então, o engraçado, o mais engraçado, é como essa posição teatral também da criança mimada, do puer eternus, do menino que não cresce, como essa posição é uma armadilha política que permite que... Porque nada disso é verdade, né? Bolsonaro não é um mentecapito como ele se encena, como ele encena assim, ele é uma pessoa ignorante, ele é uma pessoa sem grandes qualidades, né? Mas ele não é... Ele é um adulto, ele não é simplesmente... Ele é um imbecil do ponto de vista moral, mas ele não é um imbecil do ponto de vista político. Então, é um imbecil também do ponto de vista cognitivo, que há quem diga, eu acho que não é errado dizer isso, mas, de fato, o que ele consegue é transformar essa sua posição infantilóide e paranoide, tudo isso que a gente está vendo, numa espécie de tecnologia política que o favorece. Então, ele joga com o povo, com essa posição do... Antes era o tiozão do pavê, como as pessoas dizem, né? Aquele sujeito inconsequente, meio grosso, que fala umas piadas sem graça, que costa uns preconceitos, mas, ao mesmo tempo, parece inofensivo. E ele está mudando a posição. Aí ele foi para a posição autoritária, que sabe gritar, que sabe cospe ainda mais preconceitos. Aí, agora, ele está fazendo essa coisa de... Já faz um tempo, aliás, faz uns dois anos, meio da metade ali do governo, ele começou a se fazer de criança bobalhona. Então, ele vive de jet ski, então ele vive nas motociatas, para dizer, ah, eu estou aqui curtindo, eu sou inofensivo. Essa é a mensagem que ele manda para os oligarcas brasileiros, para a gente que realmente governa o Brasil a seu próprio favor, tipo Arthur Lira, tipo Guedes e pessoas desse tipo. E, ao mesmo tempo, ele vai mandando a mensagem para o povão que ele é uma pessoa que não causa problema, que dá aqueles 600 reais, já que todo mundo quer, que uma hora ele imita as pessoas que morreram de covid com falta de ar, mas depois ele chega e diz, ah, eu não estava nem ligado nisso aí. A Renata Vasconcelos perguntou isso. Eu acho que ela perguntou de um jeito também que não favoreceu nem a justiça, nem a democracia, nem a verdade. porque ela foi muito, eu vou até usar uma expressão que caiu na fala popular nos últimos tempos, eu acho que ela e o Bonner foram tchutchucas com o tchutchuca do Centrão. Então, a Globo é muito tchutchuca com o Bolsonaro, sabe? Então, essa é uma questão para a gente se dar conta, que essa mídia, enfim, não ajuda muito. Mas isso, nós estamos nessa armadilha de um sujeito que encena, que faz o teatro do puer eternos, do menino mimado, do menino inconsequente, da criança que só quer brincar com o seu carrinho, com a sua motoquinha, e aí nós ficamos todos presos nisso. E, claro, nós que somos pessoas lutando pela democracia por um país melhor, a gente tem muito a perder. Agora, aquele cidadão que é sem muita noção, sem muita informação, que passa diariamente por lavagem cerebral por essa mídia golpista, inclusive, infelizmente, a TV Globo, enfim, aí a gente fica pensando o que essa pessoa vai poder também, o que essa pessoa vai poder fazer em termos de alcance, que lhe permita fazer uma escolha de um voto melhor. É complicado, realmente. Márcia, interessante essa introdução que você fez, porque, antes de chegar no Lula, na verdade, eu queria passar pela sabatina do Ciro Gomes, para a gente falar sobre esse personagem. Mas a qualificação que o ex-presidente Lula fez sobre o Bolsonaro ontem foi muito adequada também. Parece um bobo da corte. E é algo que você já explorou também em textos, em artigos, de alguém que, na verdade, hipnotiza o público, mas como se fosse uma espécie de bobo da corte. Então, eu te peço para falar sobre bobo da corte, aí a gente volta para o Ciro Gomes e depois chega na fala do Lula. Foi apropriada essa qualificação, bobo da corte, o atual presidente? Então, foi no sentido que a gente aplica essa expressão, o bobo da corte, se a gente lembrar do Shakespeare e Oric, o bobo da corte do Hamlet, o bobo da corte dos reis. O bobo da corte, na história do teatro, aliás, é essa figura que domina, na verdade, a consciência do rei. O rei vai lá e fala para o bobo as coisas, e escuta do bobo coisas que são hiperverdadeiras, mas que ele não consegue, que ele não pode ouvir, que ele não pode dizer, que ele não consegue dizer, que ele também não pode ouvir de qualquer um. Então, aquelas coisas que são muito sinceras. E, na verdade, na nossa acepção, o bobo da corte é essa figura que eu chamo de espantalho. Então, ele é uma figura que está ali para causar medo, para desviar a atenção. A gente sabe muito bem, falei há pouco, é Guedes que governa, o projeto econômico absolutamente fracassado do Brasil é do Guedes, que o Bolsonaro se elegeu também, tanto falando do tal posto Ipiranga. Esse posto Ipiranga não tem gasolina, não tem nada, você chega lá e não tem nada para oferecer, só enganação. E só dizer, vai para frente, e algumas outras grosserias, enfim, sempre desnorteando a população, é isso que eu quero dizer. E todos os outros ministros, e todos os outros agentes do governo, inclusive no próprio legislativo, enfim, há muita gente que governa no lugar de Bolsonaro, e Bolsonaro desvia a atenção. Então, ele é uma espécie de prótese midiática fundamental, e, nesse sentido, ele faz um trabalho fenomenal. Ele realmente chama a atenção. Chama a atenção, desvia a atenção das coisas sérias, mas é que é um escândalo, é um escândalo a gente ver que o cargo máximo da nação é ocupado justamente por uma figura dessas. e a gente sabe que uma nação, um país, um grupo, uma empresa, não importa, se ele é desencabeçado, se o negócio não tem cabeça, ou se a cabeça é de papelão, ou se a cabeça é vazia, o todo está comprometido. Então, eu acho até que isso é uma estratégia do neoliberalismo, é uma estratégia de dominação. Cria desorientação geral, não é, Márcia? Fica uma desorientação, ninguém entende direito o que está acontecendo, e, por trás, eles vão passando a boiada. Então, esse é o jogo, e é um jogo antigo, é um jogo da dominação, da colonização, é um jogo que não começou agora. Todos os países que são tomados pelo autoritarismo sempre têm uma dessas figuras meio perversas, bem corruptas, bastante grotescas. Eu estou lembrando de coisas, enfim, que já escrevi, que já falamos, que já muita gente sabe. Enfim, estou lembrando do ridículo político lá que eu lancei em 2017. E, nos últimos tempos, também passei a estudar muito a figura do grotesco na política. Enfim, a estrutura do poder e o jogo de poder que passa pelo discurso grotesco. E, no Brasil, essa onda pegou fortíssimo. E pegou não só no Brasil, no mundo todo. Todos esses grandes tiranos que estão aí fazendo muita cena e muito poder no mundo, eles participam dessa história. Do Putin ao Zelensky, a gente tem essas figuras do grotesco. Ambos são figuras do grotesco. No caso do Zelensky, então, é a figura mais estranha, até porque faz a cena de ser um democrata, entre aspas, e é um ator. É um ator. Enfim, no Brasil, a gente teve o Moro, que tentou fazer esse papel também, do grotesco, não como ator. Quer dizer, sempre sendo, num certo sentido, ator, mas, no caso do Moro, a tentativa era de vencer pela desqualificação, que é uma das características do discurso grotesco. se a gente for lá pegar o Foucault, por exemplo. O Foucault diz que o grotesco, que o discurso grotesco, ele causa um efeito de poder justamente pela sua desqualificação. O Bolsonaro é o rei. Inclusive, eu falo bastante disso, o Ubu rei. Aliás, tem uma pintura minha que tem justamente esse tema. É um retrato inspirado no Bolsonaro. Eu fiquei horas a fio olhando o Bolsonaro para fazer isso. E é uma figura do Ubu rei. esse personagem de uma peça de teatro que é justamente a figura, aliás, inspirado no Macbeth do Shakespeare, que é essa figura que vai atrás do poder fazendo só caca e porcaria e grosseria, matando, comendo e parecidíssimo, aliás, com vários momentos de performance do Bolsonaro. E, bom, estou contando tudo isso porque tem uma história nisso. e o Foucault dizia que a gente teria que escrever a história dos governantes infames. Não se fez essa história ainda. E Marx, para todo mundo que assiste o 247, é bom lembrar naquele famosíssimo texto do 18 Brumário, ele fala que Hegel tinha dito que a história se repete como tragédia, ele diz, tem também o fato de que ela se repete como farsa. E eu acho que não há, na verdade, Márcia, governante mais infame do que esse. Ele lideraria, na verdade, ou seria o capítulo principal dessa obra. Bom, aí quero te perguntar, depois foi importante você mencionar o Sérgio Moro, porque também, vamos falar, parece aquele cara perdido. Olha, meu personagem, sabe aqui, uma peça, vamos imaginar uma peça de teatro. Ele estava brilhando, brilhando no primeiro ato, aí fecha o Sérgio Moro, no segundo ato, ele não tem mais papel e ele quer entrar na peça à força. Exatamente. É como se ele quisesse invadir o palco. Não, não, o seu primeiro ato já acabou. Exatamente. Então, e agora, ele fez aquele Twitter ridículo dizendo que ele queria entrevistar o Lula. Quer dizer, ele teve aquela moeda de entrada na política e entrou na política, perdeu muita coisa, porque perdeu o seu cargo como juiz, que é uma coisa importante, que as pessoas dão muito valor, ele perdeu isso, aí ele perdeu tudo, de repente ele perdeu tudo. Eu avisei, eu avisei, eu cheguei a escrever, antes de tudo acontecer, eu escrevi, Sérgio Moro não será candidato. Não vai ser candidato a deputado estadual, ele disse, não vai ser candidato a nada, nem a presidente, nem a senador, nem a governador, ele não ia ser candidato a nada. O fim do Sérgio Moro é esse que a gente está vendo agora, só que vai ficar pior e daqui quatro anos eu acho que ele não vai ser candidato, daqui dois ele não vai ser, se ele for candidato vai perder, mas a tendência é ele ser um rico, até porque também não é uma pessoa que tenha muito brilho, nenhum, o brilho que ele tinha surgia no momento em que ele tentava pagar o Lula e como o Lula é muito maior do que o que tentaram fazer contra ele, não sobrou nada. Então, pobre do Sérgio Moro, daria pena se não fosse uma pessoa que causou tanto dano, tantos danos ao Brasil, daria até pena. É, exatamente, porque na verdade existe uma impunidade, por mais que seja uma riqueza melancólica, vai estar lá num condomínio fechado, provavelmente, cercado de vinhos, charutos, tal, coisas desse tipo. Com a conja, com a conja. Exatamente, exatamente. Mas é que é difícil a gente não rir, não é? É, e parece que a gente está vivendo mesmo uma grande peça de teatro, uma grande tragédia, somos espectadores privilegiados disso. E aí tem um outro personagem, que é o Ciro Gomes, não é? O Ciro Gomes, ele é um figurante que quer ser protagonista, não é, Márcio? Ele tem um papelzinho pequeno, mas ele quer ser o Hamlet da história. Não, mas, cara, o Hamlet é outro ator, não é você, não é? Enfim. Eu estou brincando aqui, mas é mais ou menos isso, Tia. É, ele quer ser o... Ele quer ser o... Mas é verdade, ele quer ser o rei. É o outro que tem a síndrome do Peter Pan, a síndrome do Poeira Eternos. Ele não abandona aquela posição do menininho da mamãe, do queridinho da mamãe. Ele tem um nível de narcisismo que... Ele é mais inteligente, óbvio, né, gente? Ele é um cara inteligente. Então, quando você compara ele com o Bolsonaro, o Bolsonaro nem sabe o que está se passando com ele, mas o Ciro deve saber, já deve ter feito algum tipo de terapia, de análise, já deve ter sido avisado do que se passa com ele. Então, eu não falo isso, assim, com nenhum... Nenhuma... Eu poderia ter má vontade com o Ciro, porque às vezes ele fala... Duas vezes ele falou umas coisas muito estúpidas, não só misóginas, mas também tentando jogar com a extrema-direita. Eu sempre digo, o Brasil não me conhece, a esquerda me conhece mais ou menos, agora a extrema-direita me conhece muito. Tanto que, hoje mesmo, eu recebi ameaça de morte de novo. Bom, por quê? Só porque a gente conversa, só porque eu falo, só porque a gente, enfim, fica escrevendo, enfim... E até hoje, essa gente não larga do meu pé. E aí, eu fiquei pensando, por que o Ciro Gomes vai usar coisas da extrema-direita contra mim? Ele não ganha nada com isso, não é nem fogo amigo, não é nada, é só um pateta tentando surfar um pouquinho na polêmica que é um jogo de poder que essa gente da extrema-direita faz e que não é um jogo de poder digno. Aliás, jogo de poder digno é uma coisa difícil, mas, digamos, esse é pior, né? Então, eu podia ficar falando essas coisas dele como quem diz, ó, ele falou mal de mim, então eu vou falar coisas dele. Mas, gente, para além disso, tem um fato que eu vi falando. nós precisamos estudar mais o funcionamento da política no contexto do patriarcado, porque as estruturas do poder que a gente conhece são patriarcais. E um elemento psíquico que é uma força, que não é só, não é um afeto, não, é uma organização do personagem masculino que precisa ser levado a sério, que é o narcisismo. Então, para um cara ter poder, isso funciona muito e eu diria que funciona sempre, 99% das vezes. O sujeito tem que chegar dono do seu narcisismo. Então, ele chega dizendo eu sou o cara, o subtexto, independentemente do que ele vai dizer, ele tem que dizer eu sou o cara. O Bolsonaro não diz, não consegue fazer coisa muito boa com isso, então ele faz pela gritaria, né? O Bolsonaro, por exemplo, ele faz pela grosseria e pela ameaça. Ele diz, eu sou o cara. É a sua maneira de exercer o narcisismo na política. Já o Ciro, o que ele faz? Ele fica tentando se mostrar pela linguagem, ele tenta mostrar que ele é inteligente, ele fala coisas assim que ninguém sabe, ele fala daqueles lugares do Brasil que lá do norte, do nordeste ou do sul, que dificilmente as pessoas vão conhecer porque não são os lugares mais falados, mais conhecidos, mas ele faz isso para mostrar que ele sabe muito, que ele entende de tudo, então tem problema, nós queremos políticos que saibam muita coisa, mas para que ele faz isso também? Um lado é narcisismo e o outro é tecnologia política, assim ele consegue, ele conseguiu angariar aquilo que algumas pessoas vêm chamando, o Jean Wyllys, por exemplo, ele vive denunciando isso, né? Que é o tal do eu sou o mais preparado, né? Então ele criou a mistificação do eu sou o mais preparado, esse é o personagem e o Ciro, ele é um, se a gente, às vezes eu falo isso, tem, os ciristas ficam chateados, aí eles dizem que isso é preconceito contra o Nordeste, mas não é, tem coronel na minha terra, eu sou do sul e lá também tem coronel e eu falo que o Ciro é um coronel, inclusive duas vezes na vida que eu encontrei com o Ciro, assim, que eu inclusive fui assisti-lo falar, eu, numa dessas vezes eu cheguei pra ele e falei, olha, você teria muito futuro, você terá muito futuro, eu cheguei a dizer, você terá muito futuro se você largar esse seu, essa sua performance de coronel. Então, e ele, não sei, ele não, não ficou chateado, mas ele chegou pra mim e disse assim, ah, você, se eu estivesse dizendo isso pra você, você ia dizer que eu sou grosseiro, eu acho que ele quis dizer que eu estava sendo talvez grosseira, se eu entendi bem o que ele quis me dizer. Mas por que eu falei isso? Porque eu acho realmente que ele é um talento que se perde, sabe? É um cara que seria um excelente senador, se ele se candidatasse a senador, estava eleito, em vez de ficar com esses 10%, 6%, sei lá, quantos porcento, 8%, 4%, ele faria um papel gigante. Aliás, se ele quiser, talvez ele não queira por falta de humildade, por narcisismo, sabe lá, ou por crença em si mesmo, que cada um, todo mundo tem o direito de ter, mas se ele quisesse mesmo se reconciliar com o Brasil, não é reconciliar o Brasil como se ele estivesse fora, ele poderia, ele mesmo se reconciliar com o Brasil. Isso é importante. Não, você está tocando num ponto tão importante, Márcia, que é essa reconciliação com o Brasil. Deixa eu só, desculpa te cortar, mas eu só vou ler essa fala dele aqui sobre essa linguagem do mais preparado. Ele fala assim, vou ser o maestro de uma linda sinfonia em que a orquestra será maravilhosamente organizada. Não canta um Estado forte, estimulador, planejador, supervisor, de outra uma iniciativa privada estimulada, com o sistema tributário moderno. Enfim, ele não fala a linguagem do povo brasileiro. E aí você falou uma questão de se reconciliar com o Brasil. E eu achei tão sintomática essa fala do Caetano Veloso, quando ele declara o voto do vice-presidente Lula. Ele falou assim, chorei vendo Lula no Jornal Nacional. A frase dele é, chorei mais do que quando votei nele em 2002. Tanto da nossa história, racionalmente falando, meu candidato é Ciro, mas Lula arrebata, sou um brasileiro típico. Ou seja, ele associa Brasil a duas questões, a emoção, ou seja, ele fala, Ciro seria um voto racional, nisso eu discordo. Eu acho que, inclusive, o voto no Lula é muito mais racional do que no Ciro. Mas, enfim, ele associou o Lula à emoção e à brasilidade. E nisso eu acho que o Caetano tem muita razão quando ele associa Lula à Brasil. Por quê? Porque no bolsonarismo, e você já falou isso comigo algumas vezes, existe um ódio ao Brasil. Eles usam a bandeira, mas é como se eles odiassem aquele país com tantos negros, pobres, miseráveis. O bolsonarismo é a expressão do ódio ao Brasil, quando Lula é a expressão do amor ao Brasil. E o Caetano, a gente sabe que o coração dele quer ser Lula, mas tem, sei lá, os interesses, as circunstâncias, nunca sabemos quais são os motivos. Então, é uma reconciliação com o Brasil e você falava exatamente disso, que o Ciro também pode se reconciliar com o Brasil e falar, gente, quer saber? Eu também sou Lula. Estou brincando aqui. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu acho que ele podia tomar essa atitude de deixar a sua candidatura e votar no Lula e voltar para o PT. Quem sabe ele possa ser o presidente daqui a quatro anos, o candidato daqui a quatro anos. Quando eu vi o Ciro falando na casa do Luiz Eduardo Soares, alguém perguntou sobre o Lula e ele só falou bem do Lula. Tudo que ele fala agora do PT e do Lula, ele não dizia. Ele falava que o Lula era completamente idôneo, que Lula jamais tinha sido uma pessoa que roubasse, que fizesse qualquer tipo de corrupção. Ele só falou bem do Lula. Não sei se é porque ele estava num ambiente em que só tinha gente honesta, séria, intelectuais e tal. Enfim. Então, ali ele podia ser também uma pessoa que não precisava fazer essa cena toda que ele está fazendo agora, mas acho que ele podia largar da cena, que é um pouco histérica, voltar para o PT ou se conversar com o PT, conversar com o Lula, fazer, assim, ajudar a fazer o Lula ser presidente, recuperar esse país. E aí, o sintoma, 6% da votação, da intenção de voto que ele tem hoje, que é um sintoma de que o povo brasileiro não está com ele, o povo brasileiro não está reconciliado com ele. Toda essa massa de gente que tem intenção de voto no Lula não está reconciliada com o Ciro, nem essa quantidade também de gente considerável que vai votar no Bolsonaro não está nem aí com o Ciro, ou seja, não está reconciliada com o Ciro. Eu acho que o Ciro podia fazer, em vez de ficar falando que vai reconciliar o Brasil, que ele não vai, não tem chance, não agora, ele podia se reconciliar com toda essa gente, até comigo, que em vez de ficar achando ele um coronel mimado e narcisista, estou disposta a escutá-lo, como todo mundo, escutá-lo de novo, por que não? Acho que isso era uma coisa legal dele fazer, é uma ideia. Não, certamente. Vamos falar agora, Marcia, de uma outra personagem, antes de chegar no Lula, que é a Simone Tebet, a princesa encantada do mercado financeiro, mas que ninguém está dando bola para ela, quer dizer, o que você diria para a Simone? Olha, então, ela apareceu um pouco por conta da CPI da pandemia, do Covid, ela foi, digamos, crítica da postura do Bolsonaro e tal, ela também acha que não existe muito e acha que não vai crescer. Por quê? Porque, para, assim, se a gente pensar na direita brasileira, é difícil que as mulheres na direita cresçam. O território da direita é muito um campo, um campo muito minado. É interessante você falar sobre isso, porque, na verdade, a direita estava querendo se reinventar, até com esse papo de mulher, vota em mulher, uma direita, curiosamente, MDB e PSDB, que é a aliança da Simone Tebet, que fizeram o governo Temer, onde só tinha homem. Como assim? E a Simone apoiou. Interessante você falar que direita não é território para a mulher, tradicionalmente falando. Não é mesmo? E acho que não vai ter futuro essa conversa, nem aquela outra taba tamaral também não vai ter muito sucesso. Elas vão até, digamos, até a página 2. Então, elas podem ter cargos aí, que são bem importantes sempre, evidentemente, mas não são pessoas que vão poder alçar os grandes cargos, porque para os grandes cargos, além das grandes disputas internas que tem, e o narcisismo desses homens de direita, que é maior do que o narcisismo dos homens de esquerda, esse negócio também vai barrar a tentativa delas, das mulheres da direita, de ascender. E tem o fato também de que gente de direita gosta mesmo de uma figura fascista. Então, quanto mais destrutiva, quanto mais... O que eu quero dizer? Quanto mais... Ela precisa ser muito mais louca, muito mais desagradável, muito mais preconceituosa, mas ela tem que ser muito pior do que ela é. Então, não basta ser, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, uma pessoa que não é amiga dos indígenas, por exemplo. Isso é uma coisa que nós, de esquerda, valorizamos. Valorizamos o respeito à vida dos povos indígenas, aos territórios dos povos indígenas, à demarcação das terras indígenas. Não basta você ser ruim assim, tem que ser infinitamente pior, tem que ser pior tipo o Moro, pior tipo o Bolsonaro, e eu acho que ela não vai conseguir ser esse tipo de pior, e nem a Tabata. Elas não vão ter esse brilho nem nunca, e os homens também não vão deixar, porque os homens são muito melhores na arte de ser ruins na política. Então, isso é uma questão para a gente lembrar. A Dilma só chegou ao poder, você sabe muito bem, porque era no PT, não chegaria ao poder em nenhum outro partido, nem mesmo de esquerda. com todo respeito ao PCdoB, ao PSOL, que tem valorosíssimas mulheres na política, mas, assim, acho que só o PT tem também esse tamanho, esse gigantismo que permite um cargo, pensar um cargo tão gigante como o governo federal. Pelo que você está dizendo, Márcia, a direita gosta muito mais de lobo mau autêntico do que lobo mau fantasiado de chapeuzinho vermelho. É isso, é isso. Tebet pode ser um lobo mau com fantasia de chapeuzinho, eventualmente. agora ver o partido golpista, da mídia, da mídia golpista, esse partido, esses partidos que não se dizem partidos, a mídia, o militar e por aí vai, essa gente fica tentando formar uma nova candidata, uma nova candidatura. Então, eles apostaram, apostaram no Sérgio Moro e apostaram mal, porque como, vou continuar dizendo, tem a síndrome da falta de candidato na direita. Então, a direita, pela falta de candidato, vai lá e pega um Bolsonaro para ser seu candidato. Aí, tenta com o Moro, fica achando, ah, não, esse é juiz, esse aí fez até doutorado, deu até aula na universidade, né? E aí, e aí acham que esse cara vai desempenhar o teatro, só que ele não dá conta, ele é muito ruim. Inclusive, assim, o Bolsonaro pode ter problemas de dicção, que é uma coisa que conta nesse teatro, mas ele tem aquela atitude, aquela cusparada de palavras, um negócio que ele já está construindo há muito tempo. Então, tem acúmulos, né, na carreira de Bolsonaro que o Moro não tinha. O Moro foi uma figura de ocasião, assim, que aconteceu ali, um oportunista. E aí, enfim, agora ele não tem mais nada e ele já não tinha antes, ele já não tinha voz. Todo mundo notou que não dava com aquela voz para querer ser um presidente da república, só que não era só o problema da voz, era o problema do que veicular por meio daquela voz. Ele não tinha conteúdo, ele não tinha conteúdo, ele não tinha, ele não tinha nada para fazer o teatro. E aí, chegou o Lula. O Lula é a figura que o Ciro tenta imitar. O Ciro tenta ter aquele preparo do Lula, daí que ele fica se dizendo o preparado. O Lula faz aquilo que é verdadeiro, ele não precisa ficar mostrando nada para ninguém. O Lula não mostra nada para ninguém. Ontem, na entrevista, na hora que a gente viu que ele resolveu falar para nós, falar para o povo, a gente sabe, aqui ele está falando para o povo, mas ao mesmo tempo, ele falando para o povo é sincero, porque parece que o Lula conseguiu um efeito que só grandes, gigantescos líderes conseguem no planeta Terra até hoje, que é falar com cada um e com todo mundo ao mesmo tempo. então ontem eu fiquei pensando, nossa gente, até pessoas, pessoas que estavam, pessoas que têm ódio do Lula estão começando a gostar do Lula. O Caetano Veloso nessa manifestação dele, o que ele está, o Caetano, até onde eu posso entendê-lo, ele é uma pessoa afetuosa e afetiva e aí ele é uma pessoa que quer bem ao Brasil, com bons afetos, com bons sentimentos e tal. Quando ele vê o Lula falando, ah gente, qualquer um de nós, não sei, se vocês não choraram, eu chorei, eu assisti hoje de manhã, teve uma hora assim que eu chorei, aí eu pensei, gente, deve ser isso aqui, que as pessoas estão chorando, porque isso aqui é de chorar mesmo. Eu fiquei pensando assim, então, o Lula tem essa coisa de tocar e eu pensei também nos indecisos escutando aquela fala dele ontem, até porque, porque Deus é brasileiro, a gente escutou primeiro Bolsonaro, que é diferente, você escuta primeiro Bolsonaro, que é desestimulante e aquela entrevista foi desestimulante, foi sem impacto nenhum, fraquíssima, as perguntas, o tom, o molejo da coisa toda e o Bolsonaro respondendo, foi tudo patético, aí vem o Ciro, que ninguém dá nada com todo o respeito, ninguém espera nada dele, porque ele é um candidato, eu falei esses dias que ele era uma ficção inútil, e o Jean Wyllys falou que ele era uma ficção útil ao Bolsonaro, acho que até é uma formulação mais perfeita, e aí chegou o Lula, e aí vira realmente uma apoteose, como você falou, o Lula chega e brilha, é como se você tivesse, tem o showzinho, depois os vários shows que vêm antes do grande show que a gente estava esperando, e aí a senadora essa que vai fazer a coisa hoje, a entrevista hoje, realmente, acho que ela não vai ter muita chance, porque é uma sequência de atos, e esses atos, é como se tivesse um festival de teatro, e a gente vai ter que votar no melhor ator, e o melhor ator, sem dúvida, é o Lula, até porque a gente já assistiu ele sendo presidente duas outras vezes, e mesmo nos últimos dois anos, desde que ele saiu da prisão, ele tem feito várias vezes o papel de presidente da república, ele veio aqui na França, foi recebido pelo Macron, como se ele fosse presidente da república, aí muita gente diz, ah, mas é porque o Macron está ofendido com ele por causa da mulher dele, que o Bolsonaro falou uma grosseria, pode ser, gente, mas não importa, esse é o jogo, esse é o jogo. É sempre muito interessante dialogar com você, porque é o seguinte, quer dizer, por que houve um golpe de Estado no Brasil? Por que os donos, os que se acham donos do país, os grandes capitalistas, queriam colocar um bobo da corte e assaltar o país nas sombras, dilapidar, depredar, saquear, etc. O Lula precisava ser silenciado, ele tinha que ficar, não podia aparecer, não podia aparecer, e de repente, o Lula, foi uma surpresa para muita gente, quando o Lula começa, olha, a última vez que eu vim aqui ao Jornal Nacional foi em 2006, quando era quase que uma obrigação da Globo colocar, e ele que governou durante tanto tempo, foi tão bem sucedido, no debate, na eleição Lula versus Alckmin, então a gente se deu conta que uma concessão pública passa tanto tempo sem entrevistar a maior liderança política do Brasil, e ele vai crescendo, ele era de fato um presidente, é o contrário do Guaidó, enquanto o Guaidó era o presidente encarregado, o Lula era o presidente real e o Bolsonaro era o presidente encarregado pelos golpistas aqui no Brasil. agora, com seus direitos políticos, não dá mais para ocultar, ele vai lá e de repente ele provoca isso que você chamou de uma apoteose, eu queria te perguntar, você falou, abalou muitos indecisos, parece que isso pode ter reflexo, pode inclusive ajudar a consolidar uma vitória em primeiro turno, e ele vai lá e fala assim, não, aquele cara que está aí é um bobo da corte, por quê? Porque tem gente manejando esses interesses, o Brasil pode voltar a ter um presidente, o Brasil pode voltar a ser governado, eu queria te perguntar aqui, qual que é o significado disso? Parece que a gente está vivendo uma grande tragédia e tem um sentido de libertação nisso também, então, eu sempre fiz a comparação, Márcio, eu sempre falei várias vezes, a pessoa até achava que eu exagerava, eu chamava o Lula, eu comparava ao Rei Leão, mas não ao Rei Leão que era o filho do rei que sobrevivia e voltava ali ao domínio da selva, na verdade, seria um Rei Leão que na verdade, porque na história original o rei morre e o filho sobrevive, mas era o rei que não morria, achavam que tinha morrido e não morreu, na verdade, e está aí, mas eu vejo como uma espécie de Rei Leão que está voltando e o reinado vai florescer novamente, enfim. É, é bonito, é uma historinha, enfim, uma historinha, uma narrativa que encanta, encanta as crianças, os adultos, essa ideia de que a gente vai ter redenção, de que a gente vai ter salvação, de que as coisas vão melhorar. Nesse caso, o Bolsonaro também jogou com isso, de que ele era o Messias, ele jogou com esse elemento teológico. Mas Messias, vários impostores já se passaram por Messias na história da humanidade. Pois é, pois é, mas então, qual é o jogo? A teologia, a ação teológica na política, o discurso teológico na política, isso faz parte da estrutura do discurso político. Então, prometer que vai salvar, prometer que vai resolver, e Bolsonaro tinha esse trunfo, porque ele está no nome dele, e aí ele vem se colocando como um falso Messias, porque sempre se espera na política que venha, evidentemente, que os governantes sejam pessoas dispostas a ajudar, dispostas a cuidar, a proteger, a garantir a vida, a segurança, enfim, ninguém nunca vai votar num político qualquer que seja uma figura da desesperança. Então, tem sempre o elemento da promessa, né? Mas Bolsonaro, como nós já sabíamos, muita gente já sabia, tinha muita gente que não queria acreditar que fosse possível, Bolsonaro, evidentemente, era uma pessoa que seria um falso Messias, ele já era desde sempre, desde que foi um deputado. Tanto que era inimaginável, porque as pessoas acreditam que a política tem, funciona racionalmente, e ela funciona irracionalmente. As pessoas votam movidas por afetos, movidas por estímulos, elas não votam pensando, fazendo o cálculo do que é melhor, porque se fosse o cálculo do que é melhor, não tinha havido impeachment, Lula voltaria depois, todo mundo votaria nele, ninguém teria aprendido Lula, quer dizer, não haveria, quero dizer, a manipulação das emoções e dos fatos e das leis, não haveria nada disso, se a coisa fosse puramente racional. Então, evidentemente, não é. E por isso, eu acho, que é óbvio, todo mundo acha, Lula foi preso porque ele, com ele no páreo, não tinha para ninguém, não tinha para o Bolsonaro, como não tem agora. Agora, Bolsonaro, pensem só, está mais fortalecido no certo sentido, porque ele só ganhou em 2018, esse é o paradoxo que a gente tem que enfrentar, ele ganhou em 2018 porque não existia o fator Lula. E agora, se ele consegue manter 30% da população brasileira eleitora votando nele, ele pode se considerar realmente, de fato, um grande vencedor, porque se Lula existisse em 2018, ele não teria tido isso, ele não teria crescido. Então, na verdade, Bolsonaro esteve lá como uma continuação do golpe de 2016, a prisão de Lula foi uma continuação do golpe e Bolsonaro, claro, não vai resistir, vai ser preso, talvez seja preso por coisas muito além do Brasil, a questão da pandemia, enfim, ele pode ser condenado internacionalmente, pode ser uma coisa muito feia, aliás, eu achei, como que a Globo não pergunta nada disso, como que a Globo, nossa, que jornalismo mais golpista, enfim, mas Bolsonaro pode ser punido como deve ser, acho que será, só que, ao mesmo tempo, que ele tenha alcançado ser presidente da República e tenha conseguido tornar esse cargo uma caca, tornar esse cargo, ele esboroou o cargo, Lula voltará a dar dignidade ao cargo, depois de quatro anos, Lula vai trabalhar durante quatro anos para dar dignidade novamente a esse cargo e aí a gente vai poder dizer que o próximo presidente eleito, depois de Lula, num processo democrático digno, que aí esse cargo voltará, então, ele terá sido reconstruído e voltará a ter uma outra conotação, porque com Bolsonaro... mas é muito interessante, mesmo que, quer dizer, seja exagerada a metáfora do rei leão, vamos dizer assim, ah, o rei não vai florir novamente, aquela coisa toda, o simples fato de dar dignidade à presidência da República já é um... salvou a República, né? Não é muita coisa. Salvou o reinado, salvou o país. Claro, claro, Léo, porque, assim, é uma coisa bastante elementária, eu acho, a gente tem que pensar o Brasil, qualquer país, aliás, como um corpo, aí, esse corpo, isso é, aliás, filosofia política básica, para vários autores, já pensaram a partir dessa metáfora, então, é um grande corpo, um corpo feito de muitos corpos, corpos que são negros, que são trabalhadores, que são trabalhadoras, corpos, hoje em dia, a gente fala desses corpos que são fora do jogo da heterossexualidade compulsória, então, os corpos LGBTQIA+, os corpos indígenas, os corpos das pessoas marcadas pelos preconceitos relacionados às capacidades, então, é interessante pensar essa multiplicidade desses corpos, os corpos e suas raças, os corpos e os seus territórios, os corpos e as maneiras de viver, e, nessa metáfora do corpo, cabe pensar, então, que muitos corpos, é o Leviathan, do Hobbes, esses muitos corpos fazem um grande corpo, e esse grande corpo é gigantesco, é imenso, e esse corpo continua sendo um corpo, ele precisa de cabeça, aliás, não é só a filosofia europeia, canônica, tradicional, mas também nas filosofias políticas ameríndias e andinas, também tem essa metáfora, então, não pode o país ser desencabeçado, se você tem um governante que é um espantalho, um cabeça de papelão, para lembrar do João do Rio, se você tem um sujeito que é uma figura que não ajuda, que não compõe, que não melhora, que não une a nação, o negócio está acabado, se você tem uma pessoa que tem ódio, uma pessoa que tripudia, uma pessoa que fala ignorâncias, não pode, tem que ter uma pessoa gentil, boa, firme, direta, capaz, competente, generosa, que ama o seu povo, isso é óbvio, o Bolsonaro não ama o povo, ele não ama ninguém, Lula ama o povo, tanto ama o povo, que as pessoas começam a amar o Lula, eu mesma, eu não gostava do PT e nem do Lula, hoje eu sou petista e praticamente uma lulista, não gostava por quê? Porque eu achava que o governo do PT, para a minha cabeça daquela época, era um governo muito neoliberal, eu era de um tipo de esquerda, tanto que meu primeiro partido político foi o PSOL, eu era de um tipo de esquerda, mais infantil, que queria um tipo de política mais radical, até entender as nuances do Brasil, o que é possível de se fazer, os jogos de poder, passou um tempo, eu fui lá no PT, porque eu entendi que o PT era um partido que podia, que já tinha feito, que podia continuar fazendo, e aí eu entendi o jogo pragmático da política, para além dos idealismos e das romantizações, mas então, eu acho que as pessoas começam, eu não sou a única, as pessoas começam a prestar atenção no Lula, começam a prestar atenção no PT, o PT é um partido que só cresce, cada vez mais gente se filia no PT, cada vez mais gente presta atenção no Lula, cada vez mais gente gosta do Lula, o Lula hoje, aos 76 anos, como ele gosta de dizer, ele está num tipo de maturidade e de inteligência e de, inclusive de beleza, de cena, ele aparece muito bem. Ele ilumina, ele ilumina a cena, é muito luminoso, é muito luminoso. É interessante, só uma questão que você falou dessa mudança que você era de uma esquerda, enfim, mais infantil, sem querer aprofundar muito, uma coisa que eu achei muito interessante, porque toda vez que você fala, corrupção, não sei o que, para lá, centrão, isso esbarra na questão das alianças, tal, do pragmatismo. E sabe que uma única coisa que eu achei interessante na fala do Bolsonaro, quando, porque a Globo adora, a Globo adora a fragilização da política pelo moralismo para poder controlar a política e impor a sua agenda. Tanto que a Globo queria extrair do Lula a declaração sobre nomeação de procurador-geral da República, um tema tão lateral assim, numa discussão, e contra o Bolsonaro, ah, mas veja bem, o senhor disse que não faria alianças, agora o senhor está fazendo alianças com o Centrão, aí ele vira para o Lula, você quer que eu seja um ditador? Então eu achei interessante aquela resposta no final das contas, porque a Globo ela cria uma ilusão de uma democracia que não existe, mas também é contra a ditadura. Então eu achei a única coisa sensata dita por essa figura inominável, vamos dizer assim. É, então, mas isso é interessante, porque a regra quando a gente escuta o Bolsonaro é pensar, ele só é burro, ele só fala as neiras, só a grosseria, só o discurso grotesco, né? Então surpreende realmente que ele tenha tido uma saída que não fosse tão estúpida, né? E ao mesmo tempo, claro, no caso dele, como ele tem todo esse pendor fascista, hiperautoritário, grotesco, que ele possa jogar com o discurso ao contrário também uma utilização, eu diria, falaciosa, porque a falácia também implica isso, né? Você distorcer o argumento sempre a seu favor, sempre a seu favor. E o Bolsonaro fez isso. Aliás, o jornalismo faz muito isso. Uma das coisas, falando nisso, que eu achei mais estúpidas nos últimos dias, agora realmente não lembro qual é o nome do jornalista, mas teve um jornalista que eu vi no Twitter que o cara escreveu assim, o Lula foi perguntado ali, espremido, né? De um jeito bastante insidioso, repulsivo pelos jornalistas, mais pelo Bonner que estava falando muito mais sem deixar a outra falar, mas ele escreveu assim, que Lula teria dito que o Ministério Público era fascista, não? O agronegócio, alguma coisa, teve alguma coisa... É, o agronegócio, era o agronegócio. Ele falou que o Lula disse que o agronegócio é fascista, mas foi de uma maldade, porque olha só, o Lula fez toda uma conversa pró-agronegócio, com gentileza, mostrando o tanto que o PT fez pelo agronegócio, que nenhum outro partido fez. Aliás, muita gente do agronegócio prefere o Lula do que o Bolsonaro. E aí, mas ele não deixa de falar das nuances. Existem sim figuras autoritárias, ele falou, conservadoras e fascistas no agronegócio. E de fato há. Agora, dizer que Lula falou só isso, apagando o resto do argumento, isso chama-se falácia jornalística, e isso tem sido muito utilizado, e assim a gente não vai para frente. E os jornalistas que fazem isso, deviam ter vergonha. Eu dei aula de ética anos e anos e anos em cursos de jornalismo em São Paulo. Muitos alunos meus são pessoas muito bem formadas, eu espero que esse sujeito não tenha passado na minha aula, porque senão ele seria... Não, certamente não passou, e vamos precisar refundar as escolas de jornalismo, de fato, Márcia. Olha, como sempre, muito agradável falar com você, quero te agradecer mais uma vez, e a gente vai fazendo essa crônica aí da tragédia brasileira até o 2 de outubro, esperando que, de repente, consigamos vencer em primeiro turno. Seria importante, não é, Márcia? Uma mensagem para o mundo, o Brasil não é fascista, o Brasil não é estúpido, não é idiota. Isso que você está falando é importante, acho que o mundo vai ficar feliz com a vitória do Lula, isso eu realmente acho que vai acontecer aqui, a gente, os franceses e seus acolhidos, como eu, vamos fazer uma grande festa, vai ser o máximo. Obrigada, Guilherme. Não, só fechando nesse ponto, o mundo ficando feliz, porque o Brasil é um país muito importante, que às vezes não se dá a devida importância, você que mora fora, pô, acho que a sensação deve ser, o que aconteceu com vocês? E ninguém entende, não é? Exatamente, exatamente. Aliás, eu e o Jean Willis acabamos de lançar um livro que chama O Que Não Se Pode Dizer, e o subtítulo é Experiências do Exílio, os bolsonaristas estão fazendo muita propaganda para o nosso livro, eu agradeço muito aos bolsonaristas e outros, e é isso, a gente trocando ideias sobre essa catástrofe que faz com que pessoas como nós tenhamos que viver longe, sem desejar, em condições às vezes muito ruins, e tudo isso é efeito de uma nação que vem sendo desmantelada, então, a gente não é um caso qualquer, a gente é um sintoma da democracia brasileira que precisa ser levada a sério. Exatamente. Marcia, mais uma vez, obrigado, até a próxima. Valeu. Um abraço. Um abraço.